Olá, meus amigos associados da Abraes Rio de Janeiro. Estamos prestes a encerrar o ano de 2022. Ano esse que foi difícil, mas conseguimos, com a sua ajuda e a ajuda de Deus, criarmos condições de poder acolher, esclarecer e orientar as famílias que nos procuram. Então, gostaríamos que em 2023 a Abraes pudesse fazer por você, familiar, tudo aquilo que você precisa e merece dentro do contexto de informação sobre a doença de Alzheimer, como lidar com a doença, como aceitar a doença que acomete o seu ente querido. Esperamos, em 2023, poder realizar as atividades rebotas presenciais, retornarmos o curso de cuidadores que ansiosamente todos nós esperamos, na esperança de qualificar pessoas que possam cuidar dos nossos entes queridos. A Abraes Rio de Janeiro agradece o apoio de todos os amigos que permitiram que conseguíssemos realizar tudo o que foi realizado no ano de 2022. Sem o seu apoio, não teríamos conseguido chegar onde chegamos. Agradeço imensamente, em meu nome e de toda a diretoria, todo o carinho, todo o apoio que vocês nos deram. A Abraes Rio de Janeiro vai continuar com a sua tarefa, com o seu objetivo de acolher, de abraçar aquele familiar que chega até nós, dizer, orientado, desesperado, sem saber o que fazer para lidar com o seu ente querido. Muito obrigada, um feliz 2023, muita saúde, muita paz, sucesso, para que a gente possa conseguir atingir os nossos objetivos. É o que nós pedimos a Deus. Obrigada.